Fala galera, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que vocês vão estar vendo esse vídeo. Eu vou estar ensinando vocês como configurar a hora de ajustar os aplicativos no seu SmartWatch D20 ou Y68, né? Primeiramente, a gente vai ter que... aqui eu vou pegar um outro celulite aqui, ó. Baixem um leitor de QR Code no aplicativo do celular de vocês. Aqui eu já estou com ele. Dentro da caixinha do seu SmartBracelete, vai ter um manual. Sai, manual. É uma nota toda em chinês e em inglês, mas não tem problema. Pra vocês virem aqui, ó. Pega o seu leitor de QR Code que você baixou. E ele aqui, ó. Tá vendo? Ele já vai te dar o aplicativo pra você baixar. Só pra você mirar pra lá. Eu vou clicar. Tá vendo? Tem uns Smart desses que vem com a versão Fit Pro. Mas esse aqui não. Esse aqui é essa versão, né? H-R-Y-5. Vem aqui, ó. É Google Play. Você vai direto pra Google Play. Que você vai instalar. E aí Se o smartwatch de vocês for com FitPro, dá na mesma, tá? Que cada versão que eles fazem lá, vem com um aplicativo para gerenciar diferente. Esse aqui veio o HRY Fine. Vou estar abrindo aqui. Aqui eu vou ter que determinar, vai ter que dar essas permissões aqui. Ele vai abrir. Aí aqui ele está pedindo o e-mail e senha, você não precisa fazer isso agora, tá? Você pode vir aqui embaixo, em login direto, que ele vai para o aplicativo. Vai perguntar essa bobice aqui, você vai ter que dar uma permissão. Vem aqui a HRY Fine e dá essa permissão aqui, ó. Viram? Permitir. Pronto, ele já está dentro do aplicativo aqui, ó. Agora vamos fazer o seguinte. Ele aqui, automaticamente, ele já ligou o meu Bluetooth. Deixa eu ver aqui, ó. Ligou o meu Bluetooth. Habilita a localização também, para ele poder te dar uma hora correta do sistema. Pronto, ele já está aqui no seu programa. Vou estar ligando aqui o... Ligando aqui o... Pressiona, fica segurando que ele vai ligar. Vocês estão vendo que a hora está errada. Ele não vem configurado, tá? 8.28 PM. Está dando a 8.37 AM. Que eu estou fazendo de dia. De manhã. Vamos lá. Ele já está ligado aqui. Já está nele aqui, ó. HRY Fine. Você vê em meu aqui, ó. Aí você vê aqui, dispositivo de busca. Ele vai procurar. Já achou. Está vendo, ó. B03H. Na verdade, os dois aparecem, mas é o mesmo, tá? Você manda em conectar. Vamos no outro, então. Pronto. Já conectou. Ó, não está logado porque eu não loguei com... Com o e-mail sem. Você pode fazer isso depois, tá? Mas aqui você já tem o gerenciamento. De tudo nele agora, ó. Ó, tá vendo? Ele já está conectado. Se você reparar aqui, a hora já deve estar... Ó, 8.38 AM, tá vendo? A partir do momento que você já conectou, ele automaticamente já muda a hora, muda tudo certinho para você. Certo, galera? Esse é o vídeo aí de configuração. Lembrando que aqui eu estou com o aplicativo HRY Fine, mas existe o aplicativo FitPro também, que o procedimento é basicamente o mesmo. Certo, galera? Espero que ajude vocês aí. Valeu! Tchau! Tchau, tchau! Tchau. Tchau! Tchau!